Tenha coragem! Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Segunda-feira, 13 de maio de 2024, dia de Nossa Senhora de Fátima. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou. Em que vos dispessareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Amado irmão, amada irmã, Jesus faz o seu discurso de despedida. E ele diz para os discípulos e também para cada um de nós. Tem de coragem. Eu venci o mundo. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes nós passamos por tribulações, por provações. Passamos noites até sem dormir, orando, pedindo a Deus para que nos ajude em várias situações que vivemos. É nesses momentos que devemos lembrar dessa palavra que Jesus nos diz hoje. Tende coragem. Eu venci o mundo. Querido irmão, querida irmã, que possa entrar em seu coração. Essa palavra de Jesus. E naqueles momentos mais difíceis da sua vida, que você se lembre dessa palavra e tenha fé. Que maior do que qualquer situação que você esteja passando, ou que você possa vir a passar, tem de coragem. O nosso Senhor venceu o mundo. E todo aquele que caminha com Jesus, ele mesmo diz, eu estarei com ele. Eu estarei com ele. E tenha certeza, meu irmão, você também vencerá qualquer desafio. Você também vencerá o mundo. Bom, Jesus, caminha contigo, caminha à tua frente, te guiando, te iluminando. Mesmo nesses momentos difíceis, nesses momentos de tristeza, tem de coragem, tenha fé. O Senhor te acompanha, o Senhor te protege e te guarda. Eu sei que muitas vezes acontecem algumas coisas que nós não compreendemos naquele momento. Mas tudo faz parte do plano de Deus. Tende coragem, tem de fé no Senhor. Continue a sua caminhada, mesmo com dificuldade, mas continue a sua caminhada, orando, pedindo ao Senhor que te ilumine, te guie e te proteja. Que assim seja. Amém. 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 Obrigado.